Música Legal, nós temos agora a pesagem oficial com a Franciele dos Santos, hoje dia 23 de outubro de 2020, Franciele sobe na balança Pode ser, Franciele, pode ser, vamos, legal, a Sueli já somou aqui, Sueli está aqui com a avaliação, quantos quilos que a Franciele dos Santos eliminou? No total, a Franciele eliminou 5 quilos No total, 5 quilos em 30 dias, o Franciele está animada, você estava preocupada, né? Mas é assim, né? Todo mês a gente consegue aí, aquele que a gente queria, mas 5 quilos é bom demais, né Fran? Opa, claro, não pode desistir Legal, agora na parte alimentar, tem alguma mudança no treino? Ainda vamos continuar com a redução alimentar, porque a Fran já falou que é uma alimentação que ela quer no resto da vida dela, para depois não ganhar esse peso novamente Com a ajuda também do nosso patrocinador dela, ela tem que agradecer a essa eliminação de peso, e também que deu tudo certo, né? Meu Deus, que tomara que continue até o final Franciele, queria agradecer aqui o Sidney do espaço, está ajudando a Fran Fran, agradece aí o Sidney pelo apoio Obrigada, o apoio, você sabe Quem que o Sidney está ajudando você, Fran? Um shake Um shake? Sim Legal, Sidney, muito obrigado, Sidney, nosso apoiador Também, olha, eu prometi para a Franciele que ela está ganhando aqui, vai ganhar o estúdio, não vai pagar nada aqui nos treinamentos E também vai ganhar aqui a nutricionista Sueli André, não vai pagar nada nos treinos, na parte da orientação da Sueli André Nós vamos ajudar você, tá? E nós vamos patrocinar também um suprimento aí, um chá para ajudar a Fran Sueli, então agora o que você aconselha a Fran daqui para frente? Daqui para frente, ela vai continuar com a reeducação, ela vai fazer uso de chá, se ela não sabe fazer uso de chá Então a gente vai estar ajudando ela, auxiliando na seima de verdura, na perna de medo dela e acelerando o saborismo dela Legal, Fran, boa sorte para você, nós vamos pensar daqui 15 dias, nós vamos voltar até para motivar a Fran para a Fran aí estar correndo atrás do seu objetivo Fran, boa sorte para você, bora para os treinos, para a parte alimentar, boa sorte para você, Fran Obrigada Sidney, obrigado, Sidney Sidney, onde fica o seu espaço? Quem tiver interessado em conhecer o seu produto? Presidente Dutra, Presidente Dutra, Cidio 877 Quais são os produtos da marca? Para todo o produto da Herbalife, a gente está mexendo, para perda de peso, shakes, tem os chás, tem as barrinhas Mas aqui também na Academia do Éder, a gente vai estar à disposição, vai ter os cartãozinhos, tem os contatos, tem os atos Para quem quiser perder peso, a gente vai estar expondo aqui na Academia Obrigado Sidney, muito obrigado Sra. André, quem quiser ter uma orientação para você, passar para você, aonde pode encontrar com a Sra. André? Pode estar me ligando, entrando em contato pelo WhatsApp 67-9925-6377 Ou procurando aqui também no Estúdio Querer Jesus Para quem quiser, que é aluno aqui no estúdio, tem desconto especial para passar pela Nutricionista Sra. André Obrigado, Franceli, desafio! Menos 20 quilos Obrigado, Franceli, desafio! Música Música Música